Pra quem faz o pai é de menino, eu vou te ouvir quando você vem, tem que ser da linda, o livro é a seta, que eu sinto um... o clima quer passar. Se a gente não dá temática colocar fria, sem... é que foi o anjo da Maria. Aí eu saquei nada, até a coluna da fria. Caminho só! Meu, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, de carcar essa vez meu感じ disse na mansão, canção, canção do chão. Alô, caba assim, que louca a música. Mano, tá tão banho que perguntado em um trupe. Abre como você tá alemado, abriendo como você tá na perna nossa. Que travesti. Então ela tá pro último ritmo. Carnaval, né? É, você tá entendendo tudo, não é? Não, fica aqui, Jesus, ele vai te levar pro barulhão. Ai, meu Deus! Ai, Carminha! Alô? Que foi isso, ó? Puxa! A melhor tem data, ó. Chegou a nossa irmã, tá com a coisa do barulhão. Alô? O que você vai cantar, tinha de prova, cara? Ai, 12, pra mim já pega. Vamos lá? É, que querendo! Alô, já tá me esclacificando uma pessoa. Ah, você foi desgastificado. Ah, desgastificado. Ah, é a apresentatura que manda. Como tá assim? Ó, publicado. Ó, mandou um beijo. Tá com a roupa da escola. Ah, é? Ninguém vai te contar também. O que é que ele tem de bosta? Você conhece? Eu não vejo pra você. Você é de bosta, meu querido? Eu tô levando por ela. Você tem um bosta? Eu sou uma bosta. Eu sou uma bosta. Você tem um bosta? Você tem um bosta? Eu sou uma bosta. Ah, gente, peraça. Você não dá um bosta. Pelo dono, né? Quem acha que esse menino é de bosta? Deve colocar uma nota no meu peito. Aplaudem agora! Vamos entrar um sábado pra decedate a pera. Ninguém se mexe. Vou até ficar aqui. Tudo bem, vermelho? Eu vou ficar aqui. Oh! Não sei o que eu vou ler amanhã. Feira de domingo. Ai, mano, eu tô tentando pra mim, mano. Não, gente. Oi. É legal? Ah, cara, minha mulher, você vai fazer isso. Caso eu não fizer isso, senão as pessoas vão pensar. Então é isso aqui, né, mano? Eu quero dizer que eu te conheço. Oi, meu, você, meu. Oi? Tá dano. O peito tá aqui. Só que eu te amo. Você tá vendo? Não tô ganha. Gente, deixa eu só ver, ó. Ah não, não vou pegar 50, desculpe, se Deus... Não, vou devolver, calma aqui. Tá bom. Se Deus, estou muito claro. Vamos ao samba? Tá nervoso? Não, ó. Você quer o que é funk? Você quer funk também, o samba? Você, noiva. Eu quero arrastar a raba no chão. Ae! Você quer que a rua lá fique a certeza que eu ganhei o Taqueira para as casas do Santanjo e a vacuna. E você, Elza, quer o que ritmo? Obrigado, Elza. A Elza tá lenta pra hoje. Vamo! Taqueira é o seu resultado. Já deu. Quem foi? A cena nem começou. Ah, desculpa. É o DJ que tá te queimando. Valeu, Carlos, para aí. Pois é, pois é. Não, é o cara, não sou eu. A mulher tá querendo ficar marco comigo. Eu nem vou olhar pro DJ, vou até ficar aqui no campo. Tudo bem. Tudo bem. O que é o meu horário? É só você lá no meio. Quero ver se você tem... Só ele um de cada vez. Depois é o que fala. Fica lá no meio. Já fica ali o... Lá, exato. Fica ali. Fica ali. Tá bom ver? Só ele, gente. Saiba lá no meio. Use a introdução. Pode entender. A CIDADE NO BRASIL E aí, boa! Olha, a gente vai lá, a gente vai lá, que não é. E esse namorado já tava na porcaria, desculpa. Quando o namorado tá aí, tá filmando, né? Nossa, e o papai, eu quero fazer essa na noiva. Você que é um gachê, eu vou fazer essa bunda, né? A gente vai lá, eu vou fazer isso. Eu não me vou fazer aqui. Ele tem noiva. Quando eu pegarei, eu vou fazer isso tudo. Eu tô fazendo isso. E aí, eu tô fazendo isso. Certo, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso lá. Oi! É que eu vou fazer isso. É que eu tenho que fazer isso aí. É isso aí. Atação! Se entregar mais pra minha filha, eu sei o que eu sou. E o que eu sou? Aplausos para a menina da fedida. Ó, Elza, você toma cerveja? Não, enfim, tá cansado aí, só tem dois e cinco vezes. Ó, Elza, pra você, tá bom? Parabéns, felicidade. Quem te maquiou? Você? Quem te maquiou? Eu tô com a sede, né? Obrigada, Elza. A churda da desse aí? Você fica também, fica. Você toma cerveja? Sim. Da vez, deixa aqui na cama. Dá pra ir? Vai! Dá pra ir? Vai! Que gostei, né? Boa! Carabincha! Conceita! Vou colocar! Vai! Olha! Marcada filma, pês vaga! Calma tudo de novo! Que é fechou! Que é fechou! Que goste de mais, Letícia? Que goste de mais? Que goste de mais é essa? Minha amor, eu não vou deixar por causa do horário, que temos que tentar o show. A gente quer, ó. Qual o vídeo, ó? Que eu quero ver. Chega! 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 Mas, pô, é pra beijar, não é pra enxergar checa, não. Samapuno, casamento, agora que o pai falar. Só um minutinho já tava... Vai! Vem entender o coração. Que a gente vai falar em casa, com casal! Você! Quanto difícil entender o coração. E? Só um minuto... Vem cá, não sim, vem cá. Vem cá, não sim, vem cá. Vem cá, não sim, vem cá! Vem cá, não sim, vem cá, não sim. Só tem que não sabe, que é do arte da nossa família e isso é verdade essa família pra todo mundo tomar o cu obrigado, viu? beijo, parabéns é o time, aliás do gulag você quer tomar o que? você vai tomar no cu o Vitor não sobrou nada pra dar pra ela leva o papo que é o que é isso não, tá o que é o Elza, hein então você você deve querer da vua Elza é uma pequena você tem uma cobalha? é uma cobalha é uma cobalha é uma cobalha ela vai lá no bar e pega uma cerveja tá bom? tem sucesso, bom casamento pra você quiser que eu faça alguma coisa isso é uma equipe de produção deixa a conversão rápida, né? sai por aqui noiva do inferno aplausos pra ela gente já quero acessar e fazer um convite a todos dia 17 uma segunda-feira eu e o Estalete Amparo estamos fazendo o bairro da diversidade é no mesmo dia da banda do reloj então eu queria convidar todos vocês nós mesmos estaríamos tendo o convite então é uma segunda-feira só pra quem tem condições, tá bom? xD me sigam no canal tá bom? folia é fortia eu e você e loumera o grande beija brORD PALAI zaczy Z poderia